Perfil de liberação de BPA de resinas dentárias em água, avaliada por LC-MS-MS. Resinas dentárias são utilizadas em diversos tipos de restaurações na odontologia. Embora possuam composição química variada, grande quantidade das resinas disponíveis no mercado possuem BPA como base. O BPA é um conhecido disruptor endócrino e pode se acumular em tecidos adiposos. Por esse motivo, a exposição a esse composto deve ser evitada. Na presente figura, ilustramos uma das formas de exposição humana ao BPA. Em caso de necessidade de restauração dentária, pode-se recorrer ao uso de uma resina. Essa resina é fixada sobre ou dentro do dente. Com a constante exposição à saliva, a resina pode ser hidratada, sofrer a difusão da água e por esse meio ocorrer a liberação do BPA da resina. Esse BPA liberado pode ser ingerido pelo paciente. Após a liberação do BPA, pode ocorrer a formação de uma camada de resina sem BPA. Porém, essa camada pode ser renovada com a escovação dos dentes e um novo ciclo de liberação é engatilhado. Além da composição química das resinas, outros fatores podem influenciar na maior e na menor quantidade de BPA disponível nos compósitos, como o tempo e a forma de cura da resina. A melhor alternativa de redução na formação de BPA, entretanto, é a utilização de bases sem esse composto. Porém, mesmo nessas resinas alternativas, podem ocorrer reações de polimerização paralelas ou mesmo contaminações por BPA. Assim, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um método de LC-MS sensível e eficiente para a determinação do perfil de liberação de BPA em água para diferentes tipos de resinas odontológicas disponíveis no mercado brasileiro. O método desenvolvido consistiu em expor os pellets acabados dos diferentes compósitos em água ultrapura durante oito dias. Em cada um dos dias foi realizada a coleta de 20 microlitros de água. As alíquotas foram estocadas em freezer a menos 20 graus Celsius. As amostras foram descongeladas e imediatamente injetadas em cromatógrafo líquido acoplado a um espectrômetro de baixa resolução de massas. O método LC-MS foi otimizado em termos de adição de amônia na fase móvel para aumentar a eficiência da organização do BPA. Os resultados produzidos foram obtidos por acúmulo de dados. Como resultado, foram obtidos limites de detecção e quantificação de BPA na ordem de picograma de BPA por milímetro quadrado de área de amostra. Bastante adequado, inclusive, para avaliar a liberação de BPA em amostras declaradas como livres desse composto. A figura 1 exemplifica um cromatograma de uma amostra na concentração equivalente a 10 nanogramas por milímetro quadrado. Já o perfil de liberação do BPA das diferentes amostras foi representado na figura 2. Notem que foi possível diferenciar dois comportamentos baseados na quantidade de dias para o início da liberação e na quantidade de BPA liberado. Isso significa a velocidade de liberação que nas amostras 4 e 5 foram as maiores. Para as demais amostras, a liberação ocorreu de forma mais lenta. A amostra 3 foi a amostra declarada como ausente de BPA. Mesmo assim, o BPA iniciou a liberação a partir do sétimo dia. Avaliando o perfil de liberação do BPA e a composição química de cada uma das amostras, verificamos que os produtos de alta viscosidade e baixa conversão polimérica apresentaram liberações com quantidades mais elevadas de BPA. Esse comportamento não foi seguido pela amostra 5, que também possuía baixa viscosidade, mas que apresentou a maior liberação de BPA entre as amostras analisadas. Verificamos que essa amostra se tratava de um produto com a presença de nanoclústeres que permitiu a maior permeação e difusão da água. Contudo, o método desenvolvido nesse trabalho foi considerado adequado mesmo para quantificar BPA liberado de compostos declarados como livres dessa substância. Também foi possível conhecer o perfil de liberação do BPA de cada uma das amostras e relacioná-los às suas composições químicas, viscosidades e aos seus graus de conversão polimérica. Serão realizados novos experimentos com o presente método para determinar se os perfis de liberação podem ter implicações clínicas, partindo de experimentos de escovação normal dentária e avaliação da presença de BPA em saliva. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Para mais informações, por favor, acessem nosso resumo expandido durante o evento. Obrigado pela atenção.